Inauguração do Estúdio TJRJ. Exposição celebra o centenário da justiça da infância e da juventude. Essas e outras notícias você acompanha agora no TJRJ em ação. Estúdio TJRJ é inaugurado pelo Departamento de Comunicação Interna. A inauguração marcou também a estreia do podcast Fórum Aberto, que contou com a participação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal e do presidente Ricardo Cardoso. Eu acho que o podcast tem essa função da transparência do que representa o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é instado a julgar causas que as pessoas imaginam que o Judiciário está se intrometendo na esfera alheia, mas na verdade é uma causa constitucional que obriga o Judiciário, uma vez provocado qualquer que seja a causa, a julgar. Então isso vai explicar à população a função judicial, o porquê das soluções e sempre que possível o Judiciário também é um dos poderes. E, portanto, ele é o exército em nome do povo e para o povo. Por isso que as decisões judiciais, o quanto possível, elas devem estar aproximadas do sentimento constitucional do povo. Porque nós vivemos da legitimidade democrática das nossas decisões. Sim, sim, isso é um plano, um sonho, como você falou, um sonho antigo, porque eu acho que o Judiciário precisa conversar com a sociedade. E por isso, na minha gestão, eu procurei dar todo o apoio para a gente crescer nessa área. E hoje, com muita satisfação, a gente está inaugurando esse estúdio, o primeiro podcast aqui com o ministro Fux e comigo. Eu fico muito satisfeito que é uma forma de tornar o Judiciário mais próximo da sociedade. O estúdio virtual é um projeto que a gente tem desde o início da gestão e hoje se tornou realidade. A gente acredita que a comunicação é muito importante para poder levar o que é feito dentro do Judiciário, que a gente possa se aproximar mais do público. E a ideia aqui do nosso estúdio são gravações de podcasts, entrevistas, um bate-papo leve com os convidados. Eu acho que o público pode esperar que a gente explore bastante a vida pessoal e carreira dos entrevistados de uma forma mais leve, de uma forma mais bem-humorada, com perguntas menos densas sobre os assuntos. E que, ao término do programa, todos saem com a sensação de que aprenderam mais sobre aquilo que estava sendo falado. O Fórum Aberto é um espaço voltado para o diálogo. Então, aqui, nós vamos tratar de temas de atualidade, vamos falar sobre os temas que estão em boga, por exemplo, saúde mental, crimes, direitos humanos, alguns temas ligados à justiça. Eu acredito que o público vai se surpreender positivamente, porque não vai ter juridiquês. É uma linguagem simples, leve, dinâmica. É um bate-papo. No Museu da Justiça, TJRJ inicia exposição sobre o centenário da Justiça da Infância e da Juventude. A história é contada a partir de documentos e imagens do acervo histórico e cultural do Poder Judiciário Fluminense. Trazer essas informações, botar disponível à sociedade, isso é extremamente importante, porque também demonstra, indica a evolução do direito da criança, do adolescente, ao longo desses 100 anos. Nós conseguimos trazer o acervo da Romão Duarte com o propósito de mostrar todo o histórico daquelas crianças que eram colocadas na roda dos enjeitados, na roda dos expostos. Então, é uma exposição magnífica, é uma exposição imbuída de muita emoção e tem como finalidade mostrar a todos aqueles visitantes que quiserem comparecer ao museu todo o histórico dessas crianças e a importância da primeira vara da infância e das varas de infância aqui do estado do Rio de Janeiro. Como tudo na história, é aquele olhar que já foi feito e o caminho que a gente ainda tem a percorrer para garantir realmente essa prioridade da criança e dos adolescentes do nosso país. Eu acho que esse é o grande marco de um olhar reflexivo sobre a nossa situação. Primeira exposição no museu, nessa gestão, com recursos expográficos bem mais modernos e com esse olhar acolhedor e voltado para o social. Busca, na verdade, de acervo, o acervo que foi doado, incorporado, vindo da Fundação Romão Duarte, a documentação que já estava aqui no museu, enfim, conjugar o quê? Uma produção nova para a sociedade. Por outro lado, a questão da museografia. Eu gostei muito do contraste das cores, das soluções museográficas que a equipe aqui escolheu para melhor mostrar, para melhor apresentar esse acervo à sociedade carioca e brasileira. Quarto encontro de mediadores é realizado em Petrópolis. No evento, foram debatidos temas relacionados às inovações e desafios na mediação de conflitos. A mediação realmente é um caminho irreversível para o judiciário, para a solução, para a pacificação social. A ideia é que os mediadores, os magistrados, os nossos colaboradores e os outros interessados participem da construção dessa política junto com a gente. Temos pela frente o desafio de consolidar a escola de mediação. A escola de mediação recém-inaugurada, já tem mais de 500 alunos, uma lista de espera enorme e com muitas perspectivas pela frente. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem uma nova desembargadora, Rosemarie Martins. Eu estou me sentindo muito feliz, realizada profissionalmente. Eu acho que a minha missão vai ser a mesma de juíza de primeiro grau, fazer justiça e sabendo que cada processo é uma vida que depende de nós. TJRJ entrega cadeira de rodas ao Instituto Nacional do Câncer. A doação foi financiada pela coleta de 400 quilos de tampinhas plásticas em diversos fóruns do Estado. É muito importante porque eu, como já trabalhei com isso também, isso alegra o coração da gente, né? De ver a solidariedade com aqueles que precisam e não têm essa oportunidade. Tem que divulgar cada vez mais, né? Para ver se a gente dobra. Em vez de a gente doar uma cadeira, vamos doar mais cadeiras ainda, né? O que nós pretendemos é que no futuro a gente consiga cumprir essas metas, atingir as metas e cada vez superar as metas e retirar também do meio ambiente o que é tão nocivo. E a transformação para o bem que esse plástico pode trazer para as nossas vidas e para a vida de quem tanto necessita. Eu fico muito alegre de saber o espírito de solidariedade expresso em amor, né? Porque em palavras a gente conhece, mas em atitudes é onde a gente verdadeiramente vê o amor. E a cadeira que vocês oferecem é uma cadeira que verdadeiramente colabora. Então que vocês continuem assim, empenhados, abertos, percebendo não só as questões da justiça, mas as pessoas que necessitam dessa justiça. O TJRJ em Ação termina por aqui. Para mais informações, acesse www.tjrj.jus.br Até a próxima!